A criança negra que está na rua, ela é vista como? Ela é vista como perigo. Ela vai roubar, ela vai te matar, ela vai te esfaquear. Então vamos tirar ela da rua, vamos fazer uma higiene, vamos limpar. Isso é discriminação. Isso acontece que essa bala que pega no seu filho, essa porta do encarceramento que é aberta, isso tem uma cor específica, isso tem uma história. Então nós temos que entender qual é. Por que é assim? Por que os nossos filhos são menos a ter oportunidade? Eu fiz muito curso, muita formação. E aí, para estar melhor encaminhando essas mães e não só empoderando os seus direitos, mas também fazendo com que nós entendêssemos que a denúncia também era um caminho. Para o meu filho, eu não tenho como fazer nada. Para o meu filho, Rafael da Silva Cunha. Mas eu tenho como fazer muito pelos filhos dos outros. Eu tenho que fazer muito com essa mulherada que está aí. Porque nós temos que estar dizendo a todo momento, chega, basta, não. Nós queremos viver, queremos nossos filhos vivos, não queremos nossos filhos encarcerados. Porque hoje, não é só você parar e um filho criar, é você lutar pela sobrevivência desse filho. É você se preocupar o tempo inteiro, até quantos anos o meu filho vai ficar vivo. E estamos, assim, há 15 anos envolvidos, enquanto instituições, enquanto defensoras de direitos humanos e crianças e adolescentes. Em especial, esse público em situação de rua, que, na verdade, historicamente, tem seus direitos violados. Nesse contexto que a gente vem vivenciando, a gente tem observado situações muito graves. Primeiro, a questão do recolhimento compulsório. O recolhimento compulsório é algo que é feito forçado. É contrário, é retirada compulsória da pessoa, retirada forçada da pessoa em situação de rua. Em especial, crianças e adolescentes. Isso, como eu falei anteriormente, isso vem sendo feito. E nessa época dos grandes eventos, ele se intensifica, geralmente se intensifica mais. Outra situação é o encarceramento dessa juventude. Os meninos que estão cumprindo medidas, as chamadas medidas socioeducativas, no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DGASE, medidas de internação ou internação provisória. O que a gente tem visto, desde o ano passado, 2015 para cá, é um aumento assustador no número de adolescentes que estão encarcerados dentro dessas unidades de privação de liberdade. Nós também já passamos pelos Jogos Panamericanos, já passamos pela Copa de 2014. E agora, com as Olimpíadas, é algo assim que, para a gente, é recorrente. Porque, na verdade, a cidade, ela sempre passa por um processo de higienização, ou seja, de limpeza urbana. A cidade tem que ser uma cidade maravilhosa, afinal de contas, dentro dessa cidade, a gente sabe que a cidade, ela não é para todos. E esse grupo social, essa meninada que está em situação de rua, de fato, é como se ela não fizesse parte dessa cidade. É um grupo que é rejeitado pela sociedade, é rejeitado também quando ele está fora de políticas públicas inclusivas. Os megas eventos no estado do Rio de Janeiro não é feito para nós, né? E com a proximidade das Olimpíadas, você sabe que mês que vem, né? Agosto, as Olimpíadas estão aí. E assim, poderia ser um... Como é que fala? Um momento maravilhoso, né? Para os nossos jovens, porque é o que? Esporte. Esporte ressocializa. Esporte ensina, esporte disciplina, esporte da horizonte. Então tinha tudo para ser, né? Para os nossos jovens, um momento maravilhoso. Mas pelo contrário, é um momento de terror, um momento de horror, um momento de mais encarceramento, um momento de mais mortes. Porque essa, como é que eu vou falar para vocês, não é nenhum ato, né? Essa exposição, esse mega evento que é a Olimpíada, não foi preparado para nós. Ele não vem para a gente enquanto uma perspectiva, né? Enquanto um aproveitamento. Então eu fui ameaçada muito, 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 ameaçada no sentido de ligar e dizer para mim, ó, seu filho está estudando, seu filho, eu estou aqui vendo seu filho sair da escola. Meu filho caçou lá de 22 anos hoje, né? Porque ele tinha 12 anos. Olha, eu estou vendo seu filho sair agora, hein? Seu filho está com roupa tal. O meu filho também, o mais velho que hoje não mora aqui, ó, seu filho está saindo da academia, assim, então isso me neutralizou. No sentido de não fazer nada, assim, de não dar queixa, porque eu fiquei com muito medo. Porque eles tinham matado um e eu fiquei com medo deles matarem meus outros dois. Mas com o cotidiano do trabalho, da militância e da luta, isso vai nos encorajando. Porque nós vamos acabando, é, criando um círculo, criando um coletivo e a gente acaba se fortalecendo. Porque nós vamos acabando, é, criando um círculo, criando um círculo.